Hoje eu vou mostrar pra você uma coisa que eu não fazia há muito tempo aqui, que é mostrar as respostas que o Neil deGrasse Tyson dá às pessoas que perguntam a ele. Vários fãs mandam perguntas pra ele e ele responde, o Chuck Neiss passa perguntas pra ele e ele responde. E o tema é bem interessante. Quais são as maneiras que nós podemos morrer através do universo? De que maneira o universo pode nos matar? Vamos ver como é que é? Vem comigo! O Neil deGrasse Tyson sempre diz que o universo pode nos matar a qualquer momento. Uma outra frase que ele fala muito é que o universo é uma galeria de tiro. Nós estamos sendo bombardeados a todo tempo por asteroides, né? Vamos dizer, asteroides seria o termo certo. Então o primeiro ouvinte dos podcasts, o primeiro fã, pergunta a ele se por acaso o sol vai explodir. O sol vai se transformar numa nova ou numa supernova. E ele diz ainda que está fazendo a pergunta para um amigo. O Neil deGrasse Tyson logo na hora diz que é mentido. Ele começa aí e fala que é mentira do cara, né? Ele mesmo, a pergunta é dele. Mas tudo bem. E ele responde que não. O sol não vai se transformar nem numa supernova e nem numa nova. Nenhuma das duas. O que vai acontecer é que enquanto o sol faz a fusão de hidrogênio em hélio, que acontece normalmente no sol, aos poucos, esse hidrogênio vai acabando. Conforme o hidrogênio vai acabando, a pressão interna do sol, do núcleo solar, vai diminuindo. Vai ficando mais leve. Então vai diminuindo a pressão, o sol vai aumentando de tamanho. E conforme, quanto mais vermelho uma chama mais fria ela é, vocês sabem disso, né? Quanto mais azul uma chama é, mais quente ela é. Porque o sol vai começando a ficar mais frio, ele vai começando a ficar mais vermelho. E vai se expandindo, porque a pressão interna vai ficando menor. E ele vai se expandindo, vai se expandindo. Conforme ele for se expandindo, ele vai engolindo Mercúrio e Vênus. Quando ele estiver chegando perto da Terra, vai começando a acontecer o efeito de maré que vai puxar os oceanos de uma tal maneira que vai acabar com a água na Terra. E a atmosfera da Terra também vai acabar. Acabando com a atmosfera, a Terra já vai ficar um planeta árido. Assim a gente já vai começar a morrer dessa forma. E vai finalizar, finalmente, com um grande finale, que seria o sol engolfando a Terra também. E depois ele ainda vai continuar mais um pouco, vai quase até Júpiter. Talvez ele engula até o cinturão de asteroides. Essa foi a primeira forma que o Neil deGrasse Tyson respondeu. E é uma das formas que o universo pode nos matar. Na verdade, conforme o sol for se aproximando da Terra, ele vai ferver o oceano. Os oceanos irão ferver e vão vaporizar e vão embora, né? E no final disso tudo, o Neil deGrasse Tyson falou, tenha um bom dia. A outra pergunta que fazem, de que tamanho deveria ter o asteroide para destruir a Terra? E o Neil deGrasse Tyson responde que as pessoas confundem as coisas. Vamos pensar no caso do asteroide destruir a vida na Terra. Destruir os seres humanos, os animais, as plantas, essas coisas, ok? Esse asteroide, então, quando ele impactasse a Terra, ele iria fazer uma escuridão na Terra que acabaria com as plantas e acabando com as plantas, acabaria com os animais. Acabando com os animais, acabaria conosco e todos nós morreríamos. Então, quanto a esse asteroide, ele deveria ter uns 16 quilômetros de diâmetro, mais ou menos o tamanho do Monte Everest. E para um asteroide chegar a destruir totalmente o planeta, até hoje não foi encontrado um asteroide desse tamanho, ou seja, ele não existe. Ah, e também tem uma coisa. As pessoas se preocupam muito em que o asteroide vai... Onde ele vai cair? Se ele vai cair na Terra, no oceano, né? Um asteroide com 10 milhas ou 16 quilômetros de diâmetro, ele não cairia no... Não faria diferença, porque ele não afundaria no oceano. Ele cobriria o oceano todo. Então, não faz muita diferença sobre isso, não. Da mesma forma, ele destruiria a vida na Terra, mas não cairia dentro do oceano, causaria tsunamis. Ele não caberia, ele não caberia dentro do oceano para isso acontecer. A outra maneira que perguntaram é qual seria a forma mais realista, a forma mais provável de acontecer a morte total aqui, uma extinção em massa. De que maneira seria isso vindo do Universo? E o Neil deGrasse Tyson responde, Ah, se daqui a uns 5 bilhões de anos está previsto uma grande atividade no Sol, de tal maneira que a radiação do Sol atingiria com bastante velocidade a Terra, com bastante intensidade a Terra, e isso acabaria com a nossa atmosfera, e isso acabaria com o nosso oxigênio. Então, as pessoas morreriam asfixiadas, por não ter mais oxigênio nenhum para respirar. No mar, os peixes iriam continuar vivos por algum tempo, porque lá ainda existiria água, e até a radiação chegar lá iria demorar. Mas também vai acontecer de acabar o oxigênio no mar, e os peixes vão acabar morrendo também. Essa é a outra forma de o Universo nos matar. Vamos em frente com mais uma pergunta. Então, finalmente, o Chuck Nice pergunta, como nós gostaríamos de morrer, se for por uma dessas formas, ou pelo Sol se transformando em uma gigante vermelha, engolindo os planetas até a Terra, inclusive, ou se fosse pelas emissões de radiações de gama do Sol, ou se fosse pela queda de um meteoro. De qual maneira que nós gostaríamos que fosse o final da nossa vida aqui na Terra, pelo Universo, né? Então, vocês deixem aqui nos comentários qual dessas maneiras vocês preferiam, se vocês tivessem que escolher entre uma delas. E ele perguntou também para o Neil deGrasse Tyson de que maneira você gostaria que acontecesse. E o Neil deGrasse Tyson disse que a forma que ele achou mais interessante para uma morte no Universo seria engolido por um buraco negro. Ele disse que se um buraco negro engolisse a Terra com tudo, inclusive com ele, ele ficaria... Uau! Seria uma coisa espetacular, o que ele disse. Então, está aqui dado o recado de hoje. Esse foi o episódio do Wheel of Science que tem no YouTube. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo o link para vocês assistirem no original em inglês. Tem legendas, tá? Vocês podem traduzir. E tem muitas piadinhas internas também entre o Neil deGrasse Tyson e o Chuck Nice, já que ele é um comediante, né? E eu queria agradecer a vocês por me aturarem até aqui mais uma vez. Eu me orgulho de pertencer à família da resistência científica. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, estão os links de todos os canais que fazem parte da resistência. Um abraço para todos. Até o próximo vídeo e... Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL